Considerado o maior evento técnico-científico da agropecuária nordestina, o PEC Nordeste retornou ao calendário de eventos em 2021 no formato online, onde os participantes puderam acompanhar toda a programação por meio da plataforma Zoom e pelo YouTube do sistema FAEC Senar Ceará. O evento aconteceu de 14 a 17 de setembro e dois estúdios foram especialmente montados na sede do Cebrae Ceará para transmitir toda a programação técnico-científica, que abrangeu os segmentos de apicultura, de aquicultura e pesca, de avicultura, de bovinocultura de leite, de caprinovinocultura, de equinocultura, de suinocultura. O PEC Nordeste contou também com a inclusão das cadeias da fruticultura, da cajucultura, da floricultura e da agroindústria e a realização do Seminário de Cooperativismo e de Residência Agrícola. O Seminário Nordestino de Pecuária completou 24 edições em 2021 e ofertou gratuitamente mais de 50 palestras que fizeram parte da programação técnica do evento durante os seus quatro dias de realização. O PEC Nordeste é uma realização da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, e seus sindicatos rurais afiliados, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional do Ceará, SENAR Ceará e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, SEBRAE Ceará. É um evento realmente rico de informações, de tecnologia, palestrantes de alta qualidade, autoconhecimento. Vimos que os produtores rurais estavam conectados, querendo aprender mais. E eu agradeço a todos os parceiros que contribuíram para esse evento se tornar grandioso. Dia 13 de setembro, foi realizada a já tradicional solenidade de abertura, com a entrega da medalha do Mérito Rural Professor Prisco Bezerra. A solenidade foi exclusiva para convidados, respeitando os protocolos de segurança sanitária necessários e contou com a participação do Presidente da FAEC e Coordenador-Geral do evento, Rodrigo Diógenes Pinheiro, do Secretário de Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno, do Diretor Técnico do SEBRAE Ceará, Alci Porto, de diversos presidentes de sindicatos rurais, representando mais de 30 municípios, além de representantes de instituições ligadas ao setor e dos patrocinadores do evento. Durante a solenidade, a FAEC concedeu a honraria máxima da instituição, a Medalha do Mérito Rural Professor Prisco Bezerra, homenageando nomes importantes na sociedade e no setor, que atuam para o constante desenvolvimento da área. Receberam a medalha o deputado federal Danilo Forte, na categoria Política e ou Administração Pública, o fundador da Fruta Cor, João Teixeira, na categoria Produção Rural e ou Liderança Classista e Jorge José Prado Gondim de Oliveira, em Memóriam, na categoria Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico ou de Ensino. Além da entrega da medalha, as famílias do ex-presidente da FAEC, Flávio Saboia, e dos ex-presidentes dos sindicatos rurais de Corea U, José Pinto, de senador Pompeu, José Albarreto e de amontada, Humberto Albano, receberam um troféu de homenagem em memória dos seus entes queridos já falecidos, em reconhecimento por suas contribuições para o setor agropecuário. Estou muito feliz em expor para vocês o sucesso do PEC Nordeste. Todos os dias nós estivemos com um número esgotado de inscrições no formato online. Então, fica esse balanço do PEC Nordeste, foi bastante positivo e nós já estamos nos planejando para o PEC Nordeste do próximo ano, sendo a 25ª edição. Durante os quatro dias de seminário, os participantes contaram com uma extensa programação, com mais de 50 palestras e a participação de 90 palestrantes e mediadores, com um público de aproximadamente 2 mil participantes nas salas de Zoom e mais de 3 mil visualizações no canal do YouTube. Na palestra magna do evento, foi abordada a temática da assistência técnica e gerencial, com apresentação pelos técnicos de campo do programa executado pelo Senar Ceará, de 5 casos de sucesso nas cadeias produtivas da apicultura, avicultura, bovinocultura, caprinovinocultura e fruticultura. Finalizando com um vídeo do diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, destacando a importância da assistência técnica e gerencial. O PEC Nordeste, esse ano, foi um desafio para todos nós, 100% virtual, online, onde tivemos uma grande participação de estudantes, de produtores e de técnicos, palestras de alto nível, envolvendo vários segmentos. O PEC Nordeste 2021, na sua 24ª edição, mostrou a força do agronegócio cearense, apresentando um saldo positivo para todo o público participante, que tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos por meio do conteúdo apresentado na programação técnica, como também com a apresentação de pôsteres dos 40 trabalhos científicos aprovados, que foram divulgados no site do PEC Nordeste 2021, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias para o semiárido nordestino.